No Casa Imóvel Shop da Decoração, cada loja que você entra é uma nova sensação. É um estilo diferente. Boa, então ó, você tá vendo essa loja aqui que é a Larte. Mais cores, um estilo mais arrojado, mais moderno, conjunto estofado, sala de jantar. E falando em sala de jantar, nós separamos uma pra mostrar pra você aqui, que é uma mesa quadrada. Olha que beleza, não é? Está na moda, olha. Confortavelmente você atende dois, quatro, seis, oito pessoas. Você tá vendo a cadeira aqui que é muito confortável e você vem pra cá e escolhe também o tecido e o acabamento da madeira na mesa e na cadeira. Exatamente, então não esqueça, aqui no Casa Imóvel, Larte, esperando por você em até dez pagamentos. Aproveite.